Oi, Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui nesse cenário para gravarmos mais uma cena. Só que antes de gravar a cena, a gente veio aqui treinar a atriz, como se coloca, né, Hilary? Uma armadilha para pegar peixe, porque ela vai fazer uma cena pescando, tá bom, pessoal? Num novo projeto, que é um curta-metragem para o canal Cristiano Mendes RF Filmes. É um canal novo que nós temos, né, Hilary? Sim, sim, é um canal novo, estamos perto de chegar a bater a meta, falta muito pouco para conseguir bater a meta. Que a primeira meta que o YouTube dá, que é de mil inscritos, pessoal. Então nós vamos fazer esse filme, espero que vocês gostem do filme. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like, compartilhe. Exatamente, você que já é inscrito, nos acompanhe, compartilhe bastante com o pessoal da sua família, com os amigos, nas redes sociais, compartilhe mesmo, né, Hilary? Sim. Quanto mais você compartilhar, mais rápido nós vamos bater essa meta de mil inscritos e ultrapassar, né, assim? Sim, sim, em nome de Jesus. E aí, pessoal, você que é inscrito já, deixe o seu like também, não se esqueça de deixar o like, porque esse filme também promete, Hilary. Sim, sim. Tem uma história muito boa e eu creio que o pessoal vai se identificar muito com essa história. É ou não é, Hilary? É, pastor. Verdade mesmo. Então, vou mostrar aqui. É uma coisa assim, bem emocionante. Como é que é? É uma coisa bem emocionante, suspense. Um pouco de suspense. Você assistiria esse filme? Assistiria. Pois é. Não assistiria não, eu vou assistir. Ah, eu digo assim, se fosse de outro projeto, de outras pessoas, que você achasse no YouTube, assistiria? Assistiria. Pois é, pessoal, eu vou mostrar aqui, ela colocando a armadilha para pegar a piaba. E na hora da cena, vocês vão ver direitinho como é que vai ser. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pai do Senhor Jesus. E até lá. Olha aqui, pessoal. Estamos fazendo aqui um vídeo para os bastidores. Eu vim aqui nesse açude simplesmente ensinar a Hilary como que se põe uma armadilha para pegar piabas, lambariz. Porque ela nunca tinha visto nem de perto alguém fazer isso. Nem de perto nem de longe. Então fala alto. Nem de perto nem de longe. Então eu vim aqui mostrar para ela como faz. Porque amanhã vai ter uma cena. Ela vindo pescar. De um novo projeto. É, de um novo projeto para uma curta metragem, para um canal Cristiano Mendes e RF Filmes. Foi o que a gente colocou, né? Foi. Aí, como amanhã vai ter uma cena, ela pescando, e ela não sabe nem por onde começar. Aí, hoje eu vim mostrar para ela, ensinar para ela como é que faz. Pode encher de água, Hilary. Deixar até embaixo. Deixa aí. Hilary, o que você está achando dessa experiência? Boa. Tem certeza? Ao mesmo tempo de ser um pouco... O que é? Dá um pouco de medo de encostar na piaba. Por lá, por lá. Por lá, depois. Isso. Dá um pouco de medo de pegar na piaba, mas a gente tem que lutar o mesmo. Tem que parar o mesmo. Então você vai ter que treinar aqui, até você não ter mais medo de ir lá. Entendeu? É porque tem muito galho. Por exemplo, ali que não tem tanto galho, eu já consegui abrir ele. Pois é, pessoal. Estamos com um novo projeto aí. Vai ter um curta-metragem aí, em breve, no nosso canal, Cristiano Mendes RF Filmes. Em breve vamos estar postando aí um trabalho novo. Estamos aqui já testando, ensaiando. O texto já está pronto. As atrizes também. Figurino já está pronto. Agora só falta entrar em ação para gravar. E depois a gente vai postar e vai ser benção. Né, Hillary? Amém, pastor. Vai ser em nome de Jesus. Eu creio. Está empolgada com o novo projeto? Sim. Muito. Tem certeza? Sim. E qual é o conselho que você dá para o pessoal? Assista. Não deixem de assistir. Vocês vão amar muito. Vocês vão... Deus vai trazer uma palavra para o coração dos irmãos. Irmãs. E deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe também. Pois é, pessoal. E a Hillary está de nome novo. Só que não pode revelar aqui, Hillary. É. Sim. Então, olha. Ela está de nome novo nesse filme, tá? Não é Hillary, não. Não vai ser o filme Realidade Fé. Não. Vai ser outro filme. É um curta-metragem totalmente diferente. Não é da série Realidade Fé. É outro projeto. Tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Olha nós aqui de novo. Mas dessa vez com um novo projeto. Estamos gravando aqui um curta-metragem para o canal Cristiano Mendes RF Filmes. Está aqui conosco a pastora Tatiana Mendes. Está lá atrás. Que nesse filme, ela tem um outro nome. Do lado dela está aí a Hillary, que também tem outro nome nesse filme. E do lado, do outro lado aqui está a missionária, a pastora, a advogada, não. É. Alcione Mendes. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor. O que você está achando de estar nesse projeto? O que vocês estão achando? Muito bom. Maravilhoso. Está bem legal, pastor. Já ri bastante. Aqui está ela, a pastora Tatiana Mendes. Pai do Senhor, gente. Que agora está interpretando... A Glória. A irmã Glória. A irmã Glória. O que você está achando desse papel? Muito bom. Muito divertido, né? Um papel assim que muitas mulheres de Deus têm vivido, né? Vocês vão assistir e vocês vão saber. Pois é. Você se divertiu nessa primeira gravação? Primeira gravação, já ri demais. E aqui está também a Hillary Souza Mendes. Oi, senhor pessoal. Tudo bem com vocês? Que estamos com um novo projeto. E nesse novo projeto, ela tem um nome diferente. Meu nome é Laura. No novo projeto. Está gostando do nome? Sim. Bem bonito o nome. Gostaria que esse fosse o seu nome? É. Como segunda opção, sim. Eita, Glória. Está certo, então. Olha, acabei de falar. Eita, Glória. Mas o que você acha das gravações? Está sendo muito legal, bem divertido. Tem comédia, ação, um monte de coisa envolvida. Ela já riu bastante da Glória. Como é que é? Ela já riu bastante da Glória. Já da irmã Glória? Já. É muito engraçado o papel que a pastora e a irmã Glória está fazendo. E das suas gravações, que você já sabe mais ou menos como que vai ser. O que você está? Animada. Bem animada para começar a fazer. Está com boas esperanças? Sim. E aqui está também a pastora Alcione Mendes. Ó, senhor, gente. Tudo bem? Que nesse projeto, ela tem um novo nome, né? É. Dona Graça. Eita, Dona Graça. Dona Graça. Olha, se você acha que a Alcione tem cara de Dona Graça, deixa aí nos comentários. Meu Deus do céu. Aliás, veja aí. Dona Graça, Laura e Glória. Dona Glória. Irmã Glória. Dona Glória. Se vocês acham que elas têm cara desses nomes, né? Isso aí. Cara de Glória. De Laura. Cara de Laura. Graça. Cara de Graça. Graça, Graça. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Será que combinou meu nome com a minha irmã Glória? Então nós vamos continuar nas gravações aqui e em breve, esse curta-metragem estará no canal Cristiano Mendes RF Filmes. Eu esqueci de falar também que eu estou com um novo nome. É. E qual é o meu novo nome? Tomé. Eu tenho cara de Tomé? Não. Pessoal, vocês que gostaram desse vídeo, deixe seu like, deixe aí o seu joinha, compartilhe bastante. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like e comente e compartilhe. Deus abençoe a todos e até mais tarde.